Olá, você se lembra dessa famosa frase? Don't want no short dick man Don't want no short dick man Don't want no short dick man Pois é, uma tal de Gillette que cantava isso, era típico de cantores de uma música só, aliás Música ruim que virou febre, com videoclipe ridículo Any weenie teeny weenie shriveled little short dick man Any weenie teeny weenie shriveled little short dick man Essa moça expõe sua opinião a respeito de tamanho de pênis, bastante sincera, é a regra do Pinto Grande Já nos anos 90 as mulheres davam essa preferência para, cuide e bengalas Da vida Embora algumas dizem que não, com conversa politicamente correta para não desagradar seus parceiros A interpretação fica a critério de você Relembre um pouco Dessa música que marcou a época Porém única coisa que essa tal Gillette fez até hoje Música ruim que virou febre, com videoclipe ridículo Não esqueça, se inscreva no canal Música ruim que virou febre, com videoclipe ridículo Música ruim que virou febre, com videoclipe ridículo Música ruim que virou febre, com videoclipe ridículo